Agora são sete e cinquenta e quatro e fazemos contato com a professora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Miesbombardi. Bom dia, Larissa! Bom dia, Glauco! Como vai? Bem, e você? Tudo bem. O Estado de Santa Catarina, Larissa, ele é o primeiro do país a instituir a tributação verde, de uma prática que retira ou diminui os incentivos fiscais de produtos causadores de danos ao meio ambiente e à saúde. Queria que você falasse a respeito dessa experiência e o que isso pode significar, se pode ser replicado também por outros entes federativos no Brasil. É, pode e deve. Eu acho que o governador Carlos Moisés foi muito corajoso, está sofrendo muita pressão por conta da tributação verde. Hoje, a ideia é a seguinte, porque hoje, no Brasil, é bom que as pessoas saibam, a gente tem isenção de impostos para agrotóxicos, o que é um tremendo de um contrassenso, né? Então, isenção de impostos para agrotóxicos, o que é isso? É um, digamos, é um convênio que se dá no âmbito federal, com o FASO, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele, todos os anos, reedita essa regra, que para isso todos os estados precisam concordar, de que os estados isentam de ICMS, entre 60% e 100% de ICMS, esses produtos, os agrotóxicos. E o que aconteceu em Santa Catarina foi algo muito importante, porque o Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos apresentou uma moção questionando essa isenção fiscal, e agora isso foi acolhido pelo governo do estado. Então, o que tem acontecido é o seguinte, então, anualmente, em nível federal, quer dizer, todos os estados da nação, do Brasil, concordam em assinar novamente que os agrotóxicos tenham isenção de 60% a 100%, e isso varia de estado para estado. Mas, para isso, precisa haver essa unanimidade, ou seja, precisa que todos os estados concordem. E em Santa Catarina está protagonizando essa decisão de não só, digamos, questionar essa isenção fiscal, tal como vai cobrar a partir do ano que vem cerca de 17% do ICMS desses produtos. Então, por que isso é importante? É importante porque toda vez que a gente tem isenção fiscal, significa que a gente quer estimular a compra de qualquer produto que a gente está isentando, e segundo, quando a gente apresenta uma isenção fiscal, significa que o estado e, portanto, a sociedade como um todo, abre mão de recolher uma parte desse dinheiro que as empresas têm que pagar, evidentemente, que toda movimentação financeira e econômica precisa prestar à sociedade. Então, quando a gente isenta, é como se cada um de nós tirássemos do bolso e déssemos para a empresa uma parcela desse dinheiro. E o que é importante que a gente saiba? Que há, por exemplo, um trabalho publicado na revista Saúde Pública, um estudo feito pelo Marcelo Firpo e pelo Wagner Lopes, que indica que para cada dólar gasto com agrotóxico no país, a gente tem 1,2 dólares gastos com saúde para cuidar dos casos de pessoas intoxicadas. Então, a gente abrir mão dos impostos significa, na prática, a gente duplamente abdicar de algo que a sociedade inteira está pagando. Então, é muito importante essa atuação do estado de Santa Catarina, que está protagonizando essa ação, e seria bom que isso virasse um exemplo para todos os estados, e que nós, cada um em seu estado, possa cobrar do seu governador o fim da isenção fiscal aos agrotóxicos. E não são só os impostos dos estados, né, Larissa? A gente tem aí dados da Receita Federal que mostram que entre 2011 e 2016, as isenções do COFINS, do PIS-PASEP, acumularam 6,8 bilhões de reais. E quando a gente abre mão desse dinheiro, da arrecadação desse dinheiro, que ainda por sermos agrotóxicos, na verdade geram um custo adicional, como você mencionou, em relação à saúde pública, num contexto em que se fala de economia de custos, que a gente, inclusive, entrevistou hoje aqui o Paulo Crias, a reforma da Previdência, que vai cortar justamente recursos de quem tem menos, e quem tem mais e que, na prática, presta um serviço de envenenar, tem isenção. Isso é um absurdo. É, isso. A gente, na verdade, tem camadas de violações de direitos humanos, eu diria, né? Então, nessa reforma, a gente vai prejudicar quem tem menos e toda vez que o Estado isenta uma empresa de impostos, na verdade, o Estado está financiando essas empresas. É isso que acontece. Quando o Estado... A gente usa uma expressão nas ciências humanas que é a seguinte, o Estado está subvencionando o capital, ou seja, o Estado está bancando essas indústrias. Então, abrir mão de impostos significa financiar esse setor. E a gente está falando de qual setor? De indústrias transnacionais. Então, são camadas de violações que estão se sobrepondo e chegou mais do que na hora do que a gente fazer esse debate. No caso, a gente está falando dessas isenções fiscais em nível estadual, mas como você mencionou, é exatamente isso também. Em nível federal, a gente tem o Fisco Fins, às vezes isenções que chegam a 100%. Então, não há como a gente continuar autorizando que o Estado banque essas empresas. Isenção fiscal, em outros termos, significa o Estado bancar essas empresas. Então, eu penso que a gente tem que abrir os olhos e isso tem que estar no nosso horizonte. Larissa, bom dia. Ana Ama, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Ana? Eu vou aproveitar aqui o espaço para fazer uma perguntinha, tá bom? Larissa, o nosso jornalismo está acompanhando a questão da Amazônia, do desmatamento lá. E o que se discute é que essas áreas estão sendo desmatadas muito por conta do avanço da pecuária, em áreas protegidas. Na prática, o que a gente tem observado é que eles vão lá, derrubam a floresta, vendem a madeira, depois colocam o gado ali e depois, mais para frente, começa o cultivo de itens como milho, arroz, soja, que hoje são produzidos no país com grande quantidade de agrotóxicos. Quer dizer, é uma série de irregularidades, você desmata a floresta, você vende madeira ilegal, você cultiva alimentos com grandes... com agrotóxicos, né? E depois ainda vai para a mesa do brasileiro, esses alimentos, e também para o mercado internacional, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Larissa. É, Ana Amar, você tem razão quando você está descrevendo esse processo. O que a gente tem visto nos últimos anos é um avanço. Então, a soja, eu vou usar o caso da soja porque ele é o mais emblemático e o que tem maior significância do ponto de vista da ocupação territorial no Brasil. Hoje, a soja ocupa 33 milhões de hectares. A gente já conversou sobre isso, inclusive, no programa. Isso equivale a uma Alemanha. A gente tem uma Alemanha só em soja no Brasil. Então, ela inicia nos anos 60, durante a ditadura militar, em acordos, convênios, inclusive feitos entre Brasil e Japão, para disseminar a produção de soja. E isso começa no sul do país, avança para o centro-oeste. A gente teve, ao longo das últimas décadas, um avanço da soja no centro-oeste, sobretudo no bioma do Cerrado. E agora, a soja também está avançando no bioma amazônico. Inclusive, no Atlas, há um mapa que mostra o cultivo de soja e os biomas. E a gente vê claramente esse avanço em direção à Amazônia. E ele está relacionado com esse processo que você chamou a atenção, da gente ter o desmatamento, a queimada e, depois, posteriormente, o gado e, após o gado, a soja. Então, a gente tem esse binômio gado-soja, que é responsável por esse avanço da agricultura na Amazônia. Então, tudo isso que a gente viu nas últimas semanas está indubitavelmente relacionado com esse avanço dessas culturas no Brasil. Acho que é importante chamar a atenção que o aumento da produção de grãos, e eu vou usar novamente o caso da soja, ele não está relacionado a um ganho de produtividade. O que é produtividade? Uma coisa é produção, outra coisa é produtividade. Produção é aquilo que a gente colheu. Qual foi a produção em milhões de toneladas? O que é produtividade? É quanto se produz em uma área. Quantas toneladas se produzem em uma área. Então, em geral, o argumento que se dá para esse aumento da produção de grãos é que a gente teve um ganho tecnológico e a gente tem uma maior produção na mesma área. Isso é ganho de produtividade. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos não é isso. A gente tem visto uma produtividade que é praticamente estável e o avanço da produção, do aumento da safra, das colheitas no Brasil, ele está relacionado a um aumento territorial, um aumento espacial. E esse aumento espacial, hoje, ele significa um avanço desses cultivos no bioma amazônico e esses fenômenos, tanto do desmatamento como da queimada, eles são aquilo que precede justamente o avanço dessa agricultura que eu diria, chamaria de predatória e o que me autoriza a usar essa argumentação é justamente esse processo de eliminação, de supressão dos biomas e, por outro lado, uma contaminação ambiental e humana com o uso intensivo de agrotóxicos que é a forma como essa agricultura avança. Então, a gente tem, inclusive, uma expressão que não é de hoje, tem um artigo que eu gosto muito que é do início da década de 2010, 2012, esse artigo que fala justamente sobre esse arco do desmatamento que é esse avanço de forma predatória sobre a Amazônia, o arco do desmatamento da Amazônia que é feito por meio do desmatamento e da queimada para a instalação primeiro do gado e depois dos cultivos soja e mil. Tá certo, Larissa. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu quem agradeço, até. Conversamos aqui com Larissa Mesbombardi, professora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.